Se não, não dá pra esquecer a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava Pra me dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Pra virar de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Espora meu laço, meu pelo de bom Eu acho que não, cidade não é ambiente Avaqueio não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito Sem me dar atenção Saudade da minha antiga fazenda Dos meus amigos, velho vaqueiro Saudade da minha antiga viola Do boicicano que papai me fez Eu acho que não, cidade não é ambiente Estravaqueio não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito Sem me dar atenção Eu acho que não, não dá pra esquecer a dor de um coração Eu acho que não Eu acho que não, deixei tudo que eu amava Se for pra viver desse jeito 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 Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa que me mandem a perto de você Eu posso fazer Eu posso fazer Beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim Não prenda-me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Prenda-me urso e não saia Aceita esse emprego de cobalha Essa aqui é o seu orçamento do meu parceiro O vídeo de Alta Alegre Galera massa com a gente Obrigado pelo carinho, hein? Meu parceiro Rafael Segura o CPVAT Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa que me mandem a perto de você Eu posso fazer A mulher no cabelo Pediu o seu som, sei lá Prova o seu beijo Se a boca vai amar Eu posso editar o seu olhar Eu preciso apagar Pega sua toalha Quando você sair do banho Posso ir acompanhar Quando você fazer seus planos Quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Ansia o meu bem Desça esse amor em mim Prenda-me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Prenda-me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Especialmente A minha mania Célia O Cercel Patrona Domingas Serlojo Lima O rei dos portões Galera de botar com a gente Essa eu ofereço pra você que tá bebendo Pachaça tá pegando e você já tá se movendo E vou na sua mente assim Meu sol e o chiclete E quando tu me escuta O corpo não te obedece Cetacinha 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 Até se não quer mais parar Esse eu ofereço pra você que tá bebendo Cachata tá pegando e você já tá se envolvendo Ficou na sua mente esse meu sol e um chiclet Ficou no suíço do corpo, não te obedece Cachata se não quer mais parar Obligo, paredo e bota o sone e o chiclete Esse é o sol que a galera toda pede Cachata se não quer mais parar Canta-se, 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 não quer mais parar Canta-se, 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 não quer mais parar Canta-se, 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 não quer mais parar Embora Fernando e Fredson Fernando Lima, o rei dos portões Eu sei que você fala por aí que não Se jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um louço e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas não sentindo falta, não tem uma rodada Na roupa pela casa Cheiro de amor do ar Cheiro de amor do ar A rio que vai grudada, a rio que vai verrada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar Mas eu deve vir me procurar Deve vir me procurar Eu sei que você fala por aí que não Se jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um louço e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta, da cama marrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor do ar Cheiro de amor do ar Saio de madrugada, a rio que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então deve vir me procurar Deve vir me procurar E o som da Gabriela Se forró do stop Eu acho que me apaixonei Pela primeira vez Te juro não foi combinado Mas aconteceu O amor proibido O amor sem juízo Que dói no peito Sabe que eu lutei Mas foi sempre invencível Não tem mais jeito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Parece Julieta e Romeu Oh, 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 oh Esse problema sabe é meu e seu Oh, 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 oh Parece Julieta e Romeu Oh, 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 oh Esse problema sabe é meu e seu O nome dele é Neutinho Rocha Eu acho que me apaixonei Pela primeira vez Te juro não foi combinado Mas aconteceu O amor proibido O amor sem juízo Que dói no peito Sabe que eu lutei Mas foi sempre invencível Não tem mais jeito Não tem mais jeito Oh, 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 oh Parece Julieta e Romeu Oh, 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 oh Esse problema sabe é meu e seu Oh, 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 oh Parece Julieta e Romeu Oh, 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 oh Esse problema sabe é meu e seu Eu O nome dela é Sergiana Embora Bidinho Esse é forró dos toques Chegou frio na semana e você não quer sair Inventando desculpa que tá tarde e não quer ir Os gatos já tão tudo esperando, meu amor A gata indo e tô Olha os rapes tá bombando Embora todo mundo cair na sacanagem Até os cachorros lá de casa vão cair na fuleira Se você não for Se você não for, só você não vai Se você não for Se você não for, só você não vai Se você não for Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai O buto vai, o buto vai, o buto vai O buto vai, o buto vai, o buto vai Você é porra do chitó Você é porra do chitó A paquejada tá rolando o paredão, já tá trocando as minas Tá descendo e os gavos tá tudo olhando Desce do cavalo pra curtir meu paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão Puxa a botina de couro, puxa a canega na mão O chapéu tá na cabeça, a mina a volta do chão Desce do cavalo pra curtir meu paredão César do cavalo pra curtir meu paredão César do cavalo pra curtir meu paredão César do cavalo pra curtir meu paredão A vaquejada tá roubando o paredão Já tá tocando as mina, tá descendo e os caba tá tudo olhando César do cavalo pra curtir meu paredão César do cavalo pra curtir meu paredão César do cavalo pra curtir meu paredão Puxa a botina de couro, puxa a caneca na mão Já canta na cabeça, mina, a bola no chão César do cavalo pra curtir meu paredão 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 Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado César do cavalo pra curtir meu paredão 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 Quebrou, olha que o rei tá bom, o rei tá bom O rei tá bom e começou a balançar, olha que o rei tá bom O rei tá bom, o rei tá bom e começou a balançar Galera de Alto Alegre Galera de Codó Galera de Chivira Maranhão Cinhaço do véio, quebrou espinhaço do véio Quebrou espinhaço do véio, quebrou espinhaço do véio Quebrou Uma velhinha lá no meio do salão, e o velhinho na maior animação Uma tragédia veio acontecer, cinhaço do véio começou a endurecer Uma novinha lá no meio do salão, e o velhinho na maior animação Uma tragédia veio acontecer, cinhaço do véio começou a endurecer Espinhaço do véio começou a reconhecer Espinhaço do véio O véio tá bom, o véio tá bom Começou a balançar, olha que o véio tá bom O Shiba, a rocha de... Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Tem muita pele em Deus que essa macumba não me pegou Tem muita pele em Deus que essa macumba Salamá, 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 salamá... Sai pra lá menino! Isso aqui é forró do Sop! Bora, monginha! Vem muita pele, te esqueça, mas o mar não me pegou Tleader dela com essa cama, como não me pegou Salamá, salamá... Salamá, salamá... Salamá... Salamá, salamá, salamá... Na galera da Metalúrgica União Então me leva pro seu quarto Que eu te levo pro céu Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Então me leva pro seu quarto Que eu te levo pro céu Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Só agora que eu levanto pra ir embora Você vem querendo o meu carinho E chamando o meu bem E joga no sofá, sobe em cima de mim É bala no meu colo e vem falando bem machinho Fica morta cedo pra que festa fica aqui Tu me deixe sozinha, tem lugar pra você dormir Fica morta cedo pra que festa fica aqui Tu me deixe sozinha, tem lugar pra você dormir Então me leva pro seu quarto Que eu te levo pro céu Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Então me leva pro seu quarto Que eu te levo pro céu Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Então me leva pro seu quarto Que eu te levo pro céu Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Só agora que eu levanto pra ir embora Você vem querendo o meu carinho E chamando o meu bem E joga no sofá, sobe em cima de mim É bala no meu colo e vem falando bem machinho Fica morta cedo pra que festa fica aqui Tu me deixe sozinha, tem lugar pra você dormir Então me leva pro seu quarto Que eu te levo pro céu Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Então me leva pro seu quarto Que eu te levo pro céu Seus pais tão viajando e nem precisa de motel Má comendo, 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 Macumbeira, macumbeira 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 É O Zé Maria, não te mexa o meu brinquedo Vá lá em casa que eu te conto o meu segredo O Zé Maria, Zé Maria, não te mexa o meu brinquedo O Zé Maria, não te mexa o meu brinquedo Vai lá em casa que eu te encontro o meu segredo Vai lá em casa que eu te encontro o meu segredo Macumbena, 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 macumbena Macumbena, 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 macumbena Macumbena, 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 macumbena Legenda por Sônia Ruberti